Quatro ações muito baratas e com bons dividendos nesse mês. É isso que nós, eu e meu sócio, Filipe Almeida, vamos te revelar nesse vídeo. Para antecipar o que você vai ver aqui, a última ação dessa lista é a segunda ação mais barata da Bolsa e a primeira melhor pagadora de dividendos de acordo com as nossas estratégias aqui do Clube do Valor, que a gente usa na gestão e na consultoria de mais de 2 bilhões de reais os nossos clientes. Mas antes, vamos começar do começo. E a bola está contigo, Filipão. Beleza, vamos lá começar pela primeira ação do vídeo, que é a CPFE3. É uma empresa brasileira de distribuição, geração, transmissão e também comercialização de energia elétrica aqui no Brasil. Inclusive, ela é a segunda maior em termos de energia vendida, tomando conta de 14% nesse mercado do Brasil. E aí vamos olhar para termos de performance da CPFE. O que a gente vê é que nos últimos 12 meses, a alta da CPFE foi de 12,5%, sendo que nos últimos 5 anos essa alta vai para 73%, isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Aí para para pensar comigo, 73% de alta em 5 anos. Só que para quem não reinvestiu os dividendos dessa empresa, a alta foi de apenas 13%. Ou seja, boa parte do retorno da empresa ali vieram somente da distribuição de proventos. E ela tem continuado distribuindo dividendos que passam da casa de bilhão de reais. E aí se a gente olha para esse ano, o primeiro trigo de 2024 já começou acelerado para a CPFL. Foram mais de 6% de alta anual no lucro micro. E uma parte desse resultado um pouco mais alto é explicado pela onda de calor que a gente viveu no Brasil, o que aumenta muito os consumos, principalmente de ar-condicionados. Beleza, aí vamos pensar. Será que esses dividendos bilionários da CPFL estão altos agora ou eles são recorrentes? E quando a gente vai olhar para os números, o que a gente vê é que desde 2019 a empresa tem aumentado o seu dividend yield. Onde o seu recorde de pagamento foi além de 2021, só que o atual é o segundo maior desse histórico recente que a gente está vendo. E se a gente olha para o histórico do dividend yield em números, o que a gente vê é esse gráfico aumentando para caramba de 2020 para cá, pelo menos. Mas se você acompanha a gente do Clube do Valor e sabe que a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas, quando a gente fala de dividendos, a gente lembra da máquina de dividendos. E que a gente nunca olha para o dividendo atual da empresa somente, mas sim para a média dos últimos 3 anos para ter uma base melhor comparativa. E quando a gente fala da CPFL é 3, o que a gente vê é uma média de dividend yield em 3 anos de 13,15% ao ano, colocando ela entre as 10 mais pagadoras da Bolsa. E aí a gente chega aqui e beleza, a gente entendeu que ela é uma ótima pagadora de dividendos. Vamos para a próxima pergunta, ela está barata de verdade? E para descobrir isso junto contigo, eu vou usar a planilha Inteligente de Selecionizações, que mostra aqui os principais dados fundamentalistas da empresa, atualizado aqui pelo nosso gestor do Clube do Valor. Inclusive você pode baixar essa planilha gratuitamente, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E o que a gente vê é um preço atual, um pouco acima de R$34,00, um PVP um pouco mais de R$2,00, PL ali em termos de R$7,4,00 e o dividend yield atual em um pouco mais de R$8,00. Enquanto que a dívida líquida sobre EBITDA da empresa está até controlada em R$1,6,00, apesar da dívida líquida sobre o patrimônio líquido estar acima de R$1,00, o que não é tão bom assim. Mas o dado que importa de verdade para a gente dizer se a empresa está barata é o EVBIT, que nesse caso está em R$5,95. E eu já vou explicar por que esse número é o mais importante aqui daqui a pouco, mas esse número deixa a CPFE com um earning yield de 17%, colocando ela como a 12ª empresa mais barata do Brasil. Bom, antes da segunda ação um aviso muito importante e triste. A chuva que destruiu o nosso estado infelizmente deve seguir nos próximos dias. Isso aqui não está acontecendo só em Porto Alegre, mas com todo o Rio Grande do Sul. É um pesadelo que se repeque dia após dia, semana após semana, e que nós que estamos aqui a gente não consegue ver um fim nessa história. E como essa é uma notícia que já vem sendo veiculada há muito tempo, é natural que ela perca força no resto do Brasil. Só que infelizmente a crise está longe de passar e infelizmente as doações estão se tornando mais escassas. Por isso quero reforçar nossa campanha aqui de doação. Com R$10,00 você já nos ajuda a comprar alguns quilos de arroz. Com R$100,00 a gente já compra vários litros de água. Com R$300,00 dá para comprar um monte de cobertor como esse aqui, para ajudar as pessoas que agora estão vivendo em ginásios e que perderam tudo. Bom, se você quiser doar mas não sabe como, uma das formas é fazendo um pix aqui para essa chave do Clube do Valor, ajuda.rs.clubedovalor.com.br. Está em nome do Filipão, que está aqui gravando esse vídeo comigo, que a gente já juntou mais de R$250,00 e já revertemos todo esse dinheiro em mantimentos, itens de higiene pessoal, agasalhos, água, para quem mais está precisando. Uma forma de você ajudar diretamente e saber que a sua ajuda está chegando rapidamente nos abrigos aqui do Rio Grande do Sul. Então, dou aqui no ajuda.rs.clubedovalor.com.br ou nesse QR Code aqui, que é o QR Code de chave Pix, que está aqui na tela. Você tem que entrar no aplicativo do seu banco, entrar em chave Pix, pagar para o QR Code e apontar ele aí para a tela, beleza? A segunda ação barata, pagando excelentes dividendos, é a Unipar Carbocloro, do código UNIP-6. Foi fundada no Brasil ali em 1969 e teve capital aberto em 1973. Ela tem três unidades produtivas, lembrando que duas delas são em São Paulo e uma é na Argentina. A gente já falou dos impactos cambiais que a Unipar teve. Por causa dessa cédula na Argentina, eu vou deixar o outro vídeo aqui falando da Unipar. E aí, vamos para a performance. No último ano, o que a gente viu foi uma queda de 13% das ações da Unipar, já considerando reinvestimento dos dividendos. Sendo que, nos últimos cinco anos, a empresa cresceu 207%. E o caso que a gente vê com a Unipar, ele é muito similar a muitas empresas da Bolsa. Se a gente parar para observar, de 2021, metade de 2021 para cá, o que a gente vê é uma Bolsa de lado ou caindo devagar. Só que isso fica ainda pior para quem não reinvestiu os dividendos. No caso da Unipar, nos últimos cinco anos, foram 104% de alta, bem menor do que os 207% de alta com dividendos. E aí, diferente da CPFL, a Unipar não começou o ano de 2024 muito bem em termos de lucro. A gente viu uma queda de 78% no primeiro resultado do ano. E o motivo de tanta queda no lucro da Unipar, eu já deixei aqui, eu te explico melhor nesse vídeo lá, junto com o Ramiro. E aí, vamos olhar para os dividendos da Unipar. Mesmo com esse cenário mais turbulento de resultados da Unipar, o que a gente vê é um 2021 e 2022, onde a empresa chegou a pagar um dividendos superior a 14% no ano. Sendo que, em 2023, justamente pelos resultados mais modestos, ela precisou pagar um dividendos menor. Só que, de novo, como a gente não acha certo olhar só para o dividendos atual, dos últimos 12 meses, a gente olha para os últimos três anos, a média de dividendos da Unipar, nesse momento, está em mais de 18% ao ano, o que coloca ela na segunda posição da maior pagadora de dividendos da Bolsa. E aí, se a gente volta para o Planeiro Inteligente, para olhar para a Unipar aqui, a gente vê um preço para o valor patrimonial em 2,8%, um preço sobre lucro em 8,7% e o EVMIT, próximo até da CPFE, em 6,8%. O que coloca a Unipar na 17ª posição das ações mais baratas da Bolsa. Ou seja, estando entre as 20 mais baratas e entrando numa carteira de investimento de quem gosta de investir com estratégia de ações baratas. Beleza, então com isso dá para entender que as ações que a gente está citando nesse vídeo, elas pagam altos dividendos e que elas estão baratas. E que uma estratégia que faz sentido de verdade, ela não tem o foco de investir apenas em uma, duas ou três empresas como esses vídeos que a gente faz, mas sim em uma carteira de 20 ações baratas ao mesmo tempo. E aí daqui ficam duas perguntas que a gente precisa responder. O que são ações baratas? E por que investir em ações baratas também é muito positivo? E eu costumo brincar que comprar ações baratas é algo muito parecido com o que você comprar uma BMW por um preço de um Fusco. Você leva um valor muito maior do que o preço que você pagou. E para encontrar essas ações baratas, a gente usa uma métrica chamada de Earning Yields. Que nada mais é do que pegar o Total Enterprise Value da empresa, que é o somatório do valor de mercado atual da empresa com a sua dívida líquida. E comparar esse Total Enterprise Value com o lucro operacional gerado pela companhia. Ou seja, quanto de caixa operacional essa operação dessa empresa consegue gerar em comparação com o valor que ela tem no mercado hoje. E aí a gente começa a encontrar as empresas com maior Earning Yields. Depois disso, são passados quatro filtros ali de seleção dessas empresas até chegar nas 20 ações mais baratas da bolsa. E aí a próxima pergunta, por que investir em ações baratas é tão positivo? E aqui eu te listo três razões principais. A primeira delas é um alto potencial de retorno com essas empresas. A segunda, a clareza de sempre saber qual empresa comprar e qual empresa vender. E a terceira é você poder ver os resultados dessa estratégia no passado. E não por acaso, nos últimos 20 anos dessa estratégia rodando, o que a gente viu é que as 20 empresas mais baratas da bolsa tiveram uma performance cinco vezes maior do que as empresas mais caras. Inclusive performando muito acima do Ibovespa. E aí se você está vendo isso tudo, não quer saber somente as quatro empresas baratas e pagando dividendos do vídeo de hoje. Mas quer entender de uma vez por todas como uma estratégia como essa funciona. E ainda mais, 10 empresas que estão atualmente muito baratas, além das desse vídeo, você pode baixar um ebook gratuito que a gente escreveu. Só clicando nesse link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. E aí beleza, vamos para a ação número 3, que também está pagando dividendos altíssimo. E se a gente olha para a performance dessa empresa, a gente vê um 0 a 0, basicamente. No último ano, a empresa valorizou 5%. Sendo que nos últimos cinco anos, a alta foi de 158%. Agora, um número que chama atenção em termos de crescimento dessa empresa aqui são os últimos anos do seu dividend yield. Onde a gente vê ela saindo ali da casa de 4,7% em 2021, chegando a bater 27% em 2023 e mantendo um patamar acima de 20%. E esse é um dos fatores que faz com que ela esteja nos últimos três anos com uma média de 18% de dividend yield ao ano. Olhando aqui em termos de preço dessa empresa, a gente vê ela custando R$32,00 na cotação nesse momento e um EV EBIT de 6,2%. Enquanto o preço sobre lucro está abaixo de 6% e até menor do que as outras duas. Colocando ela como a 13ª empresa mais barata da bolsa com um worth yield de mais de 17%. Aqui eu estou falando da Mali Metal Leve, de código Leve 3. No início do vídeo eu falei que a última ação que eu ia citar aqui é a mais barata da bolsa e a segunda melhor pagadora de dividendos de acordo com a estratégia máquina de dividendos. E isso pode fazer ficar na dúvida entre seguir uma estratégia com foco em valor, em ações baratas, ou seguir uma estratégia com foco em dividendos, em fluxo de caixa na sua conta. Aqui no Clube do Valor a gente tem clientes que usam uma e clientes que usam outra. E para falar a verdade, qual estratégia você vai usar não é a decisão mais importante, nem perto de ser uma das mais importantes da sua vida financeira. A nossa estratégia no sistema de alocação estratégica, o que a gente tem de ser o mais importante é você desenhar uma carteira de investimentos de longo prazo, feita a sua medida para ti. Considerando os teus objetivos, teu plano para viver de renda, teu plano para comprar um novo imóvel, para realizar sonhos. considerando também tua tolerância ao risco, o quanto de risco você aguenta correr, como é que você lidaria em diferentes crises. E depois disso, depois de desenhar uma carteira ideal, a gente escolhe quais estratégias seguir. E o mais importante aqui é você seguir aquela estratégia que você tem mais convicção. Alguns têm mais convicção em estratégias de ações baratas, já outros não suportam o fato de que algumas ações baratas são muito impopulares, e aí preferem estratégias com foco em dividendos. O principal é que você tem uma estratégia, que você tenha convicção e que te diga exatamente quais sonhos comprar, quando comprar e quando vender. E se você quiser uma ajuda nossa do Clube do Valor para encontrar a melhor estratégia para ti, eu tenho uma oportunidade que vai te interessar. Essa oportunidade se chama Diagnóstico de Carteira Gratuito. É basicamente uma reunião sua com um especialista aqui do Clube do Valor de cerca de uma hora em que esse cara vai entender melhor seus planos, sua tolerância ao risco, como você investe, e vai te mostrar o que está legal na sua carteira e o que dá para melhorar. Vai te entregar um plano também sobre como investir melhor daqui para frente. Esse diagnóstico tem sido muito bem avaliado por quem passa pelo processo, como esse cara aqui que disse que essa consultoria gratuita lhe deu mais segurança para investir. Como cada vídeo aqui tem milhares de visualizações, a gente tem alguns especialistas aqui treinados por mim, essas vagas são limitadas. E para você concorrer a uma vaga, basta apertar nesse botão aqui e preencher um rápido formulário ou aqui no link que vai estar na descrição. Quando você vai preenchendo, caso você se pergunte, poxa, por que uma análise gratuita? Eu vou ser muito franco te dizer que isso aqui é a primeira etapa dos nossos serviços de Wealth em que a gente ajuda investidores que têm um patrimônio maior e não tem muito tempo ou não tem muito conhecimento a tomar as melhores decisões de investimentos possíveis. E para todos os nossos clientes de Wealth, essa análise é a primeira etapa. Então o que a gente está fazendo aqui é oferecer uma amostra grátis, como quando você vai no supermercado e tem lá uma provinha, algum suco diferente, de alguma comida diferente para você ver se você gosta. Se você gostar, você leva o pacote inteiro. O link, como eu falei, vai estar aqui. E para você conhecer a quarta ação barata que paga muitos dividendos, passa a bola aí para o Filipão. E vamos para a última empresa do vídeo. Essa aqui é cheia de polêmica, a gente já falou sobre ela muito aqui no canal. E que nos últimos 12 meses vem uma crescente bem constante. Parece uma linha reta essa subida da empresa. 96% de alta. Olhando para os últimos 5 anos, são 358% de alta. E pensa, esses 358% teriam virado apenas 70% de alta se a gente não considerasse o dividendo na conta. E o que a gente vê é uma expectativa de um balanço mais fraco no início de 2024 para essa empresa aqui, mesmo com os dividendos sendo mantidos como bilionários. Inclusive, a média recente do dividend yield dessa empresa ali chegou até 70%, depois caiu para 17%, o patamar que ela está agora, que é altíssimo. O que também mostra uma alta no seu payout, que é a quantidade de lucro que ela transforma em dividendos. E justamente por isso, nos últimos 3 anos, a média de dividend yield dessa empresa está de 23% ao ano, colocando ela como a maior pagadora de dividendos da bolsa nesse momento. E mesmo quando a gente vem para a planilha inteligente de seleção, a gente vê o EV e EBIT dessa empresa sendo menor de todos. E isso também é verdade para o PVP e o PL de todas as empresas citadas nesse vídeo aqui. Com um earning yield de quase 24%, a Petrobras, empresa de petróleo brasileira, é a segunda empresa mais barata da bolsa nesse momento. Essas foram as 4 ações baratas que pagam muitos dividendos. Lembrando aqui que para você concorrer a uma sessão de análise e diagnóstico de carteira totalmente gratuitos, basta apertar nesse botão aqui e preencher alguns dados pessoais seus. E se você quiser ver alguma dessas análises, na prática eu tenho uma playlist cheia de análise de carteira que eu vou deixar o link aqui. Grande abraço e até mais.